Você tem medo do lobo mau? Tem medo de bicho papão? Ou de boi da cara preta? Vou lhe contar um segredo Já mataram todos Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro Preparado Aí irmão Tenho nada a ver com isso não, hein Só mandaram eu avisar Depois que convocar o caveirão Os amigos estambulados Estambulados Verdadeiros matadores de elite É o foco ensanguinário Depois que convocar o caveirão Os bandidos estambulados Estambulados Subir no muro e libertar a pão Os bandidos condenados Onde tá o vapor? Nessa hora onde ele tá? Avisa para ele que os caveirás vão entrar Se tu tá envolvido, pode crer, tu vai também Seu mais novo morador, a cidade do além Não tem baladio que aí vai ser pior Fala que trabalha, que é pra ver se eu tenho dó Mas se eu descobrir que você está mentindo Porque tão tirão de doze Veio a sua cara abrindo Depois que convocar o caveirão Os amigos estambulados Estambulados Verdadeiros matadores de elite É o foco ensanguinário Depois que convocar o caveirão Os bandidos estambulados Estambulados Subir no muro e libertar a pão Os bandidos condenados Onde tá o chapão? Nessa hora já correu Avisa para ele que o corpo dele é meu Eu não sei porquê Mas eu não sinto perdão Vou levar a sua vida Que é pra minha coleção Não importa a facção Que tu resolveu entrar Terceiro comando Comando vermelho Ou A.D.A. No Rio de Janeiro Isso é a maior besteira Porque a morte vem de preto E o nome dela é Caveira Depois que convocar o caveirão Os amigos estambulados Estambulados Verdadeiros matadores de elite É o foco ensanguinário Depois que convocar o caveirão Os bandidos estambulados Estambulados Subir no muro e libertar a pão Os bandidos condenados Essa é a nossa missão Transfira seu passaporte Pra uma outra dimensão O pastor e sombrio Onde reina a lei do cão Ou se ainda dá em tempo Escolhe outra opção Não queira morrer Por causa de facção Não importa o que tu fez Não importa o que tu faz Se mexer com o caveirão Vai morar com o satanás Não importa o que tu fez Não importa o que tu faz Se cair na nossa frente Sua vida não vale mais MC Puro Socorro Ha, 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 ha Ha, 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 ha Amém.